Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só, quem está sempre aparecendo é o fumacinho, esse fumaça nunca vi gostar de aparecer desse jeito. Pessoal, estou aqui para agradecer a vocês que se inscreveram no meu canal, que confiam em mim, nas minhas receitas, no meu trabalho. Estou aqui para agradecer a vocês, tá? E você que está vendo esse vídeo que não é inscrito, pessoal. Eu peço que se inscreva, tá? Inscreva no canal, aqui ó, ativa o sininho, dá um joinha. Vamos fazer esse canal crescer, pessoal? Porque o fumaça possa aparecer mais nos vídeos, né? Fumaça está doidinha para ficar famoso, pessoal. Ele está em todas.